O Bruno Guerra foi atrás da cachorrinha que rouba aqueles negócio de potinho de sorvete cheio de ração ali na Avenida São Paulo ali, descendo em direção ali, aquela praça que tem aquele avião ali, sabe? Tem uma farmácia, agora a farmácia, acho que tá fechada, eu passei lá esse dia, vi fechado lá, tá, mas lá. A dona da farmácia tratava bem dos cachorrinhos de rua, colocava água, colocava ração, e aí ela chegava no outro dia, o pote de ração sumiu. As câmeras filmaram tudo. Quem estava roubando a ração? Venha ver, você Bruno! A cachorrinha ficou famosa no Brasil todo. Foram mais de 3 milhões de visualizações do momento em que as câmeras de segurança registraram o furto do pote de ração dos outros cachorros. Cara de pau, ó lá, pegou o pote na frente da farmácia e saiu correndo. E ela também ficou conhecida por outro motivo, a bronca que levou do dono, quando ele descobriu. Ô Mel, você tá roubando pote de ração pra levar pros cachorrinhos amigo teu aqui na região. Que negócio é esse? A dona da farmácia perdeu nada menos do que 5 potes, todos levados embora pela Mel. Ela até achou que era uma pessoa maldosa fazendo isso, mas quando descobriu que era essa sem vergonha aí, tudo bem, sem problemas. Bom, e a gente voltou aqui até a farmácia pra ver como é que tá a situação. Será que a Mel pegou mais potes ou não? Bom, pelo que a gente tá vendo aqui, ó, tem a água e tem o pote de ração. Acho que a Mel não passou por aqui hoje não, viu? Será que a Rosângela tá aqui? Oi, Rosângela! Tudo bem? Pode chegar aqui rapidinho. Licença. Como é que tá? Tudo bem? Tudo bem. Legal. Voltamos aqui pra saber como é que tá a história. Será que a Mel voltou? Será que ela não voltou? Você viu ela de novo? Então, ela retornou aqui na sexta-feira de manhã. Era umas 8h30. Só que eu estava aqui na frente, eu acho que ela ficou com medo, né? Ela é meio riciosa, sim. Aí ela veio até metade do caminho. Aí eu vi que ela tava interessada num potinho. Falei, ah, eu vou dar pra ela, né? Aí fui até metade do caminho entre eu e ela. Coloquei o potinho. E ela mais que rápido catou o potinho e ó, saiu correndo. Pegou mais um pote e levou embora, né? Levou embora. Aí até depois desse dia ela não apareceu mais. Tô sentindo a falta dela. Então já tem praticamente uma semana que ela não apareceu. É quase, é. Na sexta-feira. Isso quer dizer, isso significa que os seus potes estão ficando aqui, pelo jeito, né? Desde que ela não voltou mais. Então, por enquanto, eles continuam aí. Mas olha, eu já recebi 8 potes já. Como assim? O pessoal veio do ar? Veio do ar. Já vieram 3 pessoas trazer o pote pra mim. É mesmo? Sim. Você tinha pedido 5, recebeu 8 e tá com uma média de 3 a mais. Sim, sim. Tá sobrando pote. Então ela pode vir buscar mais. Será que por acaso ela não avisou os outros cachorros? Ó, vai lá que tem... Vixê, como é que é? Vieram mais cachorros ou não? Sempre tem. Ah, eles são um amor. Tem um casalzinho que vem aqui. Aí hoje apareceu um pretinho que tava com a pata meia machucada. Mas eles também são bem assim, sabe? Eles vêm, comem, ficam um pouco com medo. Assim, até... Não fico muito aqui na frente, deixo eles comerem à vontade. E depois, na hora que acabar, eu pego e coloco mais ração. Mas pegar o pote mesmo era só ela? Só ela. Até agora só ela. Não sei se ela vai ensinar pra mais algum vim aqui e pegar o pote. Vamos ver se o Bruno achou a cachorrinha Amel. Ela que furtava pote de ração lá. O Bruno voltou lá. Será que ela tá na chácara ainda? Vamos ver. Ah, o Bruno foi lá também na farmácia. Eu acho que a farmácia fechou. Vai, Bruno Gerhardi! Bom, e nós voltamos aqui até o local pra descobrir se a dona Amel continua sendo a ladra de potes de ração. Mas sabe o que a gente descobriu? Que, na verdade, a farmácia fechou. E até mesmo um recado aqui dizendo, amigos e clientes, informamos o encerramento definitivo das atividades. Ou seja, os potinhos de ração e outro de água que eram colocados por aqui, não existem mais. Nós conversamos com alguns vizinhos daqui do local onde era a farmácia. E eles contaram pra gente que nunca mais viram Amel andando aqui por essas bandas. Ou seja, não tem mais pote nem mel por aqui. Mas, certamente, a meliante deve estar roubando potes em algum outro lugar.